Pronto gente, aqui ó, já finalizei a furação, agora eu vou colocar a madeira aqui da lateral, que é a cara do primeiro jeito que eu mostrei dentro da caixa, desocou, aí aqui em cima dela é que vai a telinha correndo aqui em cima, aí eu vou colocar a madeira aqui na hora que eu finalizar, aí eu mostro o resto. Bem, aqui já tá, como eu tinha falado, furei aqui a chapinha, furei a chapinha aqui que eu tinha falado, todinha, tá vendo? Isso aqui é o fundo do micro-ondas, aí eu cortei ele um pedaço, aí eu furei os buracos, aqui é a base, aqui é a base da chocadeira, coloquei as lateralzinhas, essas talbinhas, tá vendo? Cortei, aí preguei, não parafusei, preguei, aí aqui ó, só pôr, e aqui é o que eu tinha falado do ovo, a cante para caber os ovos, aqui eu acho que cabe uns 15, aí em cima, aí aqui eu vou, consigo colocar esse parafuso aqui na lateral, vou encaixar ele aqui nessa, nessa madeirinha, que é onde vai ficar o isolo, peraí, deixa eu mostrar, ó, é uma forma simples, aí eu, aqui, tem só um ovo aqui, eu vou colocar aqui, e aí quando a chocadeira estiver ligada, aí eu vou fazer isso, ó, e aí o ovo vai, ele vai girando, como ele tá, tem só um aqui, ele não gira direito, mas com mais de um ele faz isso, vai girando, só, para espar, isso aí eu tenho que fazer isso aí todo dia, para ele eclodir, legal, aí agora eu vou colocar, agora eu vou colocar esses quatro pezinhos, na caixa, na chocadeira, né, que já pode falar na chocadeira, e para ela ficar um pouco suspensa, aí eu vou dar um acabamentozinho aqui ainda, para encaixar direitinho, aí quando eu for encaixar, eu mostro mais para vocês, e aí e aí e aí e aí